Quase tudo que está proposto aí, neste conjunto de medidas, vai ser negado pelos plenários da Câmara e do Senado. A tendência é de rejeição das medidas. E quanto a CPMF, é fora de hora. O Brasil não aceita mais impostos. Há um conceito hoje, um consenso no Brasil, de que o governo deveria há muito tempo ter cortado gastos. E ele não corta gastos. Ele pensa sempre só em impostos. E a população brasileira está saturada de impostos. Então, esta aversão fará com que não passem as medidas. Ninguém gosta de pacote, ninguém gosta de ajuste. Ajuste fiscal é necessário. Agora, não é uma coisa boa para ninguém. Todo mundo sabe disso. Agora, é necessário para o governo, para o país que está passando por um momento difícil. Então, a gente tem que compreender isso. E eu acho também que quando o governo manda um pacote, o Congresso pode melhorar. Nós fizemos isso com as medidas provisórias no primeiro semestre. Então, se melhora no sentido de não atingir tanto as pessoas mais necessitadas. Por exemplo, a questão do servidor precisa ser melhorada. A gente não pode simplesmente dizer que o servidor vai ficar sem reajuste. Vamos ter que achar um caminho para cobrir essa parte aí que se refere aos servidores. Eu acho que do governo a gente não espera mais discurso. A gente espera que o governo tome medidas e depois das medidas tomadas, encamine para cá que a gente possa colaborar, ajudar a sair da crise. Porque hoje a crise não é um problema só do governo. É uma crise que esse governo criou. Mas hoje está nas costas de todos nós, está nas costas da sociedade. E nós não admitimos, por exemplo, aumentar impostos. Isso é inadmissível, salvo se for ficar provado que não basta reduzir os custos. E outra coisa, reduzir custos cortando o programa social, também é inaceitável. Na mesma posição do povo brasileiro, ninguém gosta de corte, ninguém gosta de imposto. Mas são contingências da nossa evolução econômica, social, política. Gostaria que na CPMF não se penalizasse as movimentações até R$ 5 mil. Acho que aí a gente tirava... Mas é aqueles brasileiros que nessa época de crise já não aguentam mais pagar impostos. Mas é isso, nós temos que enfrentar.